Eu queria aproveitar a luz e sol pra poder fazer um vídeo Hoje... Não vai ter como fazer um vídeo Como eu gostaria de fazer Por que? Porque não tem computador Meu computador acabou tendo um problema Que eu não queria que tivesse logo agora Nessa altura do campeonato, então A gente continua É isso, a gente tá indo agora ver o pôr do sol Já ver o pôr do sol hoje primeiro Só isso Next stop, South Park Street Before spring original E aí